Olá, vamos mais uma vez aqui com mais uma aulinha sobre metrologia e análise de números, né? Aula 3, engenharias, de novo na ferramenta Jean Borge, do Google for Education, e aí a ideia é dar uma estudadinha na distribuição normal ou a curva gaussiana, ou a distribuição de gauss. Então, essa curva que muita gente fala que tem um pico e depois vai diminuir, é o que a gente chama de distribuição normal ou distribuição de gauss. Esse centro aqui chama-se média aritmética, um conceito que a gente domina desde o ensino médio, há muito, muito tempo atrás. Esse aglomerado de informações, ou seja, o volume maior de informações, né? Onde a gente tem aqui o eixo Y, ele concentra a maior parte dos dados, isso chama desvio padrão. Então, isso é o conceito do desvio padrão. Quando tu tá um desvio padrão a menos ou a mais, você pode dizer que ali tem a maior concentração de dados. Então, hoje, a gente tá numa crescente aqui, falando em termos de coronavírus. O que que acontece com a curva atual? Ela vem crescendo, encontra-se ainda no momento de crescimento, mas a gente já dá pra notar que nos últimos dias, a taxa ou o percentual de crescimento, né? Usando um conceito mais genérico, ele tem sido menor. Hoje, ele já tá tendendo aos 10% de crescimento ao dia, considerando a atual política do Brasil de testar somente as pessoas que apresentam os sintomas. Nesse cenário, com 200 milhões de habitantes, aproximadamente, no Brasil, quando é que a gente vai alcançar o pico nesse ritmo de crescimento? Então, a gente não tem uma curva exponencial, como algumas pessoas falam. Daí, eu botei um exemplo aqui de curva exponencial numa base 2, onde a gente tem uma estrutura muito devagar, que, de repente, acelera e, praticamente, vira uma reta que tende ao infinito. Isso é uma curva exponencial. Isso aqui não é uma curva exponencial. Isso aqui é, praticamente, uma reta aí com uma variável ali que vai sendo somada, estatisticamente, todo dia um percentual e ela vai crescendo nesse sentido. Com isso, eu escrevi aqui, usando a ferramenta da caneta, algumas questões. Para não aumentar o número de casos, o Brasil tem condições de fechar as fronteiras, ou seja, esperar 14 dias, todo mundo se cura que está contaminado e quem ainda não está contaminado não mais tem contato com o vírus, mas aí o Brasil precisaria fechar as suas fronteiras e ficar totalmente fechado. Quantos meses serão necessários nesse ritmo de crescimento? Com o crescimento diário, por exemplo, num pior caso, que é um dos piores dias que teve aqui, que foi uma variação de 27%, nós chegaríamos a 100 mil contaminados em 10 de abril. Só que até 10 de abril, nós não vamos ter 100 mil contaminados ao mesmo tempo. Nós vamos ter cerca de 20 mil contaminados, na pior das hipóteses, porque os outros já se curaram, já passou esse período. Hoje, a gente tem um crescimento em torno de 10%, considerando a atual política. Então, o isolamento social vem dando certo. Só que ele desacelera o ritmo decrescimento da curva. E aí a gente vai demorar muito para chegar na situação de pico, que é todo mundo que está falando. Então, ao mesmo tempo que ele ajuda, ele também nos atrapalha, porque ele vai nos deixar num período de isolamento cada vez maior, entendeu? Vai demorar mais para chegar na média aritmética, que é aquele período de pico ali citado. Isso considerando o atual modelo de testes onde só se testa as pessoas com sintomas. Se mudar essa política para testar todo mundo, vai aumentar o número de casos e a gente vai também poder detectar as pessoas que estão já contaminadas e curadas sem ter tido sintomas muito fortes. Seria isso? Obrigado. 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 Obrigado.